Ouvir a palavra de Deus como ela é bem-vinda em nosso meio. Está na hora de nós louvar a Deus, abrir o coração e adorar a Deus em espírito e verdade. Está na hora de nós votarmos. Aleluia, a essência da adoração. Quando você convoca alguém para orar, é rastejando o povo orando agora. Aleluia, glória a Deus. Oração é se conectar, estar online com Deus, não online com os amigos, online com Deus. Cadê os online dessa geração? Quem se conecta com o céu? Cadê? Tem gente que está offline. Ah, meu Deus do céu, coloca o sinal verde aí para o céu, vai. Coloca o sinal verde para o céu. Eu vou deixar você ficar online, eu vou deixar. Eu vou deixar. Tem gente que está offline. Acorda, meu pai. Desperta, meu pai. Desperta, jovens. Desperta essa irmã. Vamos voltar a ser online. Louvado é o nome daquele que vem. Capítulo 4 vai falar do novo homem. O novo homem é o estilo de obediência, estilo de vida. Uma pessoa obediente. Aleluia. Não fala palavrão. Dá glória. Não engana. Dá glória. Não prostitui. Dá glória. Ninguém faz missão, aleluia, desobediente, desobedecendo. Ninguém faz missão enganando. Ninguém faz missão prostituindo. Missão é para aquele que é verdadeiro. E a hora é que os verdadeiros adorarão ao pai. Os verdadeiros adorarão ao pai. Sem mentira. Sem graça. Mas em espírito. E em verdade. Cadê os verdadeiros? Cadê? Aleluia. Hoje é um tal de enganar os regentes. Enganar os conselheiros. Ah, eu vou para o ensaio. Vai nada. Vai encontrar com a namorada. Desperta. Novo homem. Você não é mais aquela criatura velha. Você é um novo homem. Você tem que ter caráter. Você tem que respeitar aquele que te chamou. Ah, meu Deus. No capítulo 5 fala sobre a noiva, a esposa. O que quer dizer isso? A noiva, a esposa está aguardando. Aquele que falou, vou voltar para te buscar. Vou voltar para te buscar. Diga a ele e vem. Eita coisa linda. Rapidinho aqui. Sulamita. Amada de Salomão. Recebeu uma informação de Salomão. Bateu o olho nele. Falou, uh, lindão. Maravilhoso, hein? Hã? O olhar do outro bateu. Sulamita começou a conversar com Salomão. Salomão falou, vamos dar uma volta no bosque. Levanta tua mão. Hoje o esposo vai pegar alguém para dar uma volta no bosque. Ah, quando ele leva alguém para dar uma volta no bosque, ele não leva para ficar. Aleluia, glória. Deus falando, leu, leu. Não, ele leva para montar a mente. Dá uma mente de esposa. Dá uma mente de noiva. Ah, vai dar uma volta no bosque. Vai. Vai dar uma volta no bosque. Vai. Aleluia. Sulamita ficou encantadona. Ele é lindo. Ele é belo. Tá bom. Salomão chegou e falou, ó, Sulamita, é o seguinte. Eu tenho que... Eu tenho que... Continua no seu trabalho. Ela era humilhada. Ela ficava pulando em cima das uvas. Em cima do lagar para transformar no suco da uva. E todo dia, ela tinha que lavar as suas vestes. E as suas vestes tinham que ser alvo com uma neve. Aleluia. Dá uma glória aí. Dá uma glória aí. Sulamita ficou triste. Meu amado, é meu. Eu sou do meu amado. Volta, meu amado. Quando o crente é ligado com Cristo, quando ele entra na presença, ele não quer sair mais da presença. Ele quer ficar na presença dele. Ele quer ficar na presença dele. Não vai embora, não. Fica mais um bocochinho. Fica mais um bocochinho. Reclama lá, mas é. Eu vou. Mas eu volto. Diga, ele vai voltar. Ele vai voltar. Olha, Salomão. Foi embora. Sulamita. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu creio. Ela ia lá, lavava a roupa. Não tá suja, não. Tá limpa. Se ele vinha amanhã, minha roupa tem que tá limpa. Tem que tá branca como a neve. Não pode ter nada. Não pode ter nada. Tem que tá limpinha. Tem que tá limpinha. Não para de pisar no lagar. Continua. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quando Deus desperta, alguém é pra gerar vidas. Ah, não. Ah, levanta a mão aí. Levanta a mão quem vai gerar. Desperta, porque tem um multidão. Uma multidão te esperando pra gerar lá fora. Você precisa gerar. Você precisa gerar vida. Tem poucas pessoas gerando hoje. Mas Deus conta com você pra gerar. Pergunta pro irmão. Quer gerar? Quer? Então desperta. Sai dessa. Sai desse conformismo. Para de ficar empurrando pros outros. Faça você. Faça você. Seja a igreja você. Começa a igreja por você. Pare de colocar defeito nos outros. Seja a igreja você. Começa a gerar. Essa igreja de Éfeso aqui, ó. Ela ficou conhecida pelo seu templo. Que tinha lá o templo de Artemis. Isso era uma das sete maravilhas do mundo. Diga, as sete maravilhas do mundo. Eu quero falar pra você que Paulo tava dizendo. Desperta. Para de ficar com esse pensamento em Artemis. Só porque ela é uma das sete maravilhas do mundo. Não. Eu vou te mostrar um. Vou te mostrar um. Que ele é sete em um. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Eu sou o bom da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ele é. Ele é maior do que a adiana. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Ele é maior. A maravilha de Éfeso era a cremes. Mas Paulo falou. Eu conheço o maravilhoso. Eu conheço o Deus forte. Eu conheço o conselheiro. O pai da eternidade. E o príncipe da paz. Quem conhece ele? Quem conhece? Quem conhece? Irmãos. Deus não desperta. Ou Deus não anuncia o despertamento para qualquer pessoa. Deus anuncia o despertamento para quem é a igreja dele. Você pegou a revelação? Quer dizer, desejada. Quer dizer, Deus desejava. Éfeso. Deus desejava. E Deus falou. Vocês tem que despertar. Vocês tem que sair dessa. Um exemplo claro aqui para nós finalizar essa mensagem aqui. Sansão dormiu. No colo de Dalila. Os homens vieram. Não foi a Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Os homens vieram. Cortou. Sansão perdeu a força. Pegou? Quem dorme perde a força. Pegou? Pegou? Ou eu vou ter que falar de novo? Quem dorme perde a força. Está na hora de a força voltar de novo para a tua vida. Não está? A Bíblia diz. Que Sansão passou pelo processo. De despertamento. Mas quando ele passou. A Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. Ei! Levanta a mão que eu vou trazer uma revelação de Deus. Você vai voltar de novo o que você era antes. Vai voltar a crescer de novo. Vai voltar a crescer de novo. Desperta! Você vai voltar a crescer de novo. Queira Satanás ou não queira. Você é de Deus. Você é desejado de Deus. Lázaro. Lázaro. Está morto. Ele falou. Apenas dorme. Dá glória. Ó. Sansão. Foi escrito na galeria da fé. Dá um glória aí por isso. Vai. Quer dizer que ele era desejado de Deus. Dá um glória por isso. Vai. Lázaro era amigo de Deus. Dá um glória aí. Vai. Eu vou acordá-lo. Eu vou trazer ele de volta. É amigo. Ele só desperta quem é amigo. Ah. Lá mais. Sai. Lá mais. Lá mais. Ei. Se prepara. Porque o amigo dos amigos está vindo aí te acordar. Sai para fora. Isso aqui é rio, viu? Mas ele, pela Bíblia, ele vem flutuando. Vai dando glória por isso. Vai. Quem pensou que a tua amizade tinha morrido? Está enganado. A tua amizade está de pé na tua frente. É ele que é teu amigo. É Jesus Cristo. Ele está vindo te acordar de novo. Sabe por que ele está vindo te acordar? Para você voltar a ter comunhão com ele. Na mesa. Lázaro chamou Jesus para a mesa. Olha para cá. Ih, Jesus. Está precisando de alguma coisa? Quer uma água? Marta. Prepara aí, Marta. Quem está aqui é santo. Traz o melhor para ele, Marta. Traz. Traz, Marta. Eu não estou mais lá dentro da sepultura, mas eu estou vivo. Eu estou acordado. E eu tenho que dar o melhor porque eu estou acordado. Ah, você não pegou. Você não pegou. Você não pegou porque você está fora da mesa. Vai para a mesa. Vai para a mesa. Vai para a mesa. Meu Deus, rapidinho. Para mim terminar. Jovem eu, Tico. Na janela. Janela é lugar de ficar observando. E quando fica na janela, fica empolgado, sabe? Nossa, que irmãzinha bonita, né? É, Deus. E o pai falou, quero falar contigo. Sai da janela. Sai da janela, senão você vai cair daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Senão você vai cair daí. Quem está na janela não gosta de Bíblia. Eu, Tico. Caiu no chão. Sabe o que acontece com esses? Quando ele cai no chão. Ah, estou jogado. Ninguém me visita mais. Precisa de um abraço. Precisa de um abraço. E hoje a pessoa que vai abraçar é você. Você vai trazer muita gente de volta hoje. Através de um abraço. Através de um abraço, você vai acordar muita gente. Desperta. Porque o teu abraço é valioso. Jonas. Tars. Nínive. Jonas quer dizer pombo. Foi patars. Mesma sequência de Noé. Jonas não foi pombo. Foi corvo. Foi e não voltou. Está entendendo a revelação? O pombo, ele vai, faz a vontade e volta. Eita. 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 Glória. Resumindo. Não foi. Jonas foi parar aonde? No ventre da? Do grande peixe. Mateus diz a baleia. Vamos ficar com a Bíblia lá em Mateus? A baleia tem noventa por cento de óleo. Noventa por cento. Diga noventa. Por cento. De óleo. Jonas só desceu. Porque não obedeceu. Dormiu dentro do porão. Ah, dá glória aí. Estou na b...